E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma receita com corte especial do porco. Hoje nós vamos fazer um osso buco ao molho. Um osso buco suíno, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar os nossos vídeos. E você que já é inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Deixe aquele comentário que é muito importante para a gente. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 3 ossobucos suínos marinados do sabor da carne gourmet, pesando aproximadamente 1,5 kg. 100 gramas de cogumelos paris, 100 gramas de cogumelo chimiche, 100 gramas de cogumelo porto belo, 6 tomates pequenos, 1 pimentão vermelho picadinho, 1 cebola média picadinha, 1 cenoura média fatiada em rodela, 1 alho poró fatiado em rodelas, cheiro verde picadinho a gosto, 1 colher de banha, 1 xícara de farinha de trigo, 1 alecrim fresco a gosto, 1 alecrim fresco a gosto, 1 manjericão fresco a gosto, 2 tomilho fresco a gosto, 2 folhas de louro, 1 sal a gosto, 1 alho em pó a gosto, 1 cominho moído a gosto, 1 salsa, 1 cebola e bacon desidratado, e páprica defumada do sabor da carne gourmet, 1 taça de vinho branco seco, água para o cozimento, molho de tomate com tomates pelados, conforme já fizemos no nosso canal. Vamos ao nosso preparo. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos colocar primeiramente a nossa banha na nossa panela. Aqui fica a critério de cada um. Eu gosto de usar banha, mas você pode usar um azeite, um óleo de soja, fique à vontade. Aqui nós estamos utilizando uma colher generosa de banha. Aqui nós vamos deixando aquecer, a nossa panela de ferro. Enquanto isso, que está aquecendo, nós já vamos começar a empanar o nosso osso buco. Observem pessoal, esse osso buco veio lá do sabor da carne gourmet. Uma carne maravilhosa. Observem o marmoreio do nosso osso buco. Olha, primeira qualidade. Já veio marinado. Observem as ervas. Aqui, agora nós vamos iniciar o preparo dele. Então vamos empaná-lo em farinha de trigo. Ó, porque agora, depois de passar na farinha de trigo, nós vamos selar o nosso osso buco. Ó, um lado, do outro. E vamos levar a nossa frigideira. A nossa panela de ferro, ó. E vamos selando todas as peças. Ó. Quando tiver bem douradinho os dois lados, aí nós vamos retirar os nossos osso buco da panela. E vamos iniciar o preparo, ó. 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 Vamos empanar no último. Nós estamos fazendo três porções. Três osso buco, pessoal. Deu aproximadamente um quilo e meio de carne. Ok? Agora, pessoal, nós vamos dourar todos os lados e voltamos. Então, pessoal, o nosso osso buco já está selado. Vamos apagar o fogo da nossa panela aqui. A gente transferi-los da panela. Ó. E vamos reservá-lo. Olha que maravilha, pessoal. Aqui está um aroma maravilhoso. Agora, pessoal, nós vamos preparar para iniciar o nosso molho. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, iniciando o nosso molho agora, o que nós vamos estar utilizando? Aproveitando a borrinha que ficou da... que nós selamos do osso buco, nós vamos colocar o nosso cogumelo Paris. Ó. Vamos colocar também o nosso cogumelo Porto Belo. E vamos colocar o nosso chimiche. E agora, pessoal, nós vamos dourá-los. Naquela banha, naquela burrinha do... do osso buco. E vamos mexendo. E já, já, nós voltamos, continuando a nossa receita. Observem, pessoal, que os nossos cogumelos já estão bem douradinhos. Aqui, pessoal, eu usei três tipos de cogumelo. Fica a critério de cada um. Quem gosta de cogumelo, utiliza. Quem não gosta, não precisa colocar. Ok? Eu gosto porque dá um sabor especial. Aqui, agora, nós vamos colocar a cebola picadinha. Ó. Uma cebola picadinha. Já pra absorver os sabores de coelos. Aí já começa a dar aquela explosão de sabores, pessoal. Olha que maravilha. Aqui, como eu tô trabalhando com uma panela de ferro, pessoal. Eu tô trabalhando com o fogo baixo, tá? Pra não aquecer muito a panela. Não corrermos o risco de queimar os nossos ingredientes. Já podemos colocar também o nosso alho poró. Aqui eu tô utilizando um alho poró. Que dá um sabor especial à nossa receita também. Vamos misturando. Ó. Já podemos colocar também o nosso pimentão vermelho. Aqui eu tô usando um pimentão vermelho. Aqui eu tô usando um pimentão porque ele dá um sabor especial. Ele é adocicado. Ele é diferente do verde, que ele é mais ácido. Um sabor mais forte. Então aqui eu não quero que realce tanto o sabor do pimentão. Então por isso eu tô usando um pimentão vermelho. Observem as cores, pessoal. Que maravilha. Agora aqui nós vamos deixar absorver os sabores. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos acrescentar aqui uma cenoura picada em robelas. Aqui tá com uns dois centímetros de espessura. Vamos misturar que vai dar um sabor também especial na nossa receita. Agora pessoal, vamos colocar uma páprica defumada do sabor da carne gourmet. Olha aqui pessoal. Vamos colocar a páprica que ela vai ajudar na cor da nossa receita, no sabor defumado. Aqui nós vamos usar uma colher de sopa. Vamos misturar. Aqui pessoal, essa receita é ideal pro dia das mães. É uma dica especial do sabor da carne gourmet. É uma maravilha. Aqui agora pessoal, nós já podemos colocar o nosso tomate pelado. Olha pessoal, esse tomate pelado, nós temos ele na nossa, no nosso canal, já temos a receita dele. É maravilhoso. Vamos misturá-lo. Vai ajudar a dar um sabor também. Olha pessoal, que maravilha. Olha pessoal. Agora podemos colocar aqui, alguns tomates também picados. Aqui eu peguei uns tomates pequenos, que eu quero eles mais inteiros. Entendeu? Então aqui ó, vamos misturá-lo. Já tá virando uma pasta maravilhosa. Vamos agora colocar o nosso alecrim, ó. Que dá um sabor especial à carne de porco. Vamos estar utilizando um tomilho. Fresco. E vamos estar utilizando também um manjericão fresco. Olha aqui pessoal. Vai dar um aroma na nossa receita. Agora pessoal, vamos colocar duas folhinhas de louro. Vamos misturá-lo aqui também. Porque vai dar um sabor na nossa receita. É uma explosão de sabores e de cores pessoal. Isso aqui é uma arte. Agora pessoal, o que nós podemos colocar? Nosso vinho branco. Aqui nós estamos usando uma taça de vinho branco seco. Ó. Que vai dar um sabor tão especial na nossa receita. Ó. Olha pessoal. Agora aqui pessoal, nós vamos colocar uma pitada de comino. Levemente. Que vai dar um sabor na nossa receita. Não podemos utilizar muito. Porque é forte. Muita gente não gosta. Vamos utilizar também aqui. Um alho em pó. Ó. Que vai dar um sabor na nossa receita. Como o nosso osso buco. Ele já está temperado. Nós vamos colocando sal no nosso molho. Aos poucos. Por quê? Porque eu não quero uma receita muito salgada. Ok? Ó. Então vamos colocar uma pitada de sal. Pra já temperar o nosso bolho. E depois nós vamos corrigindo. Ok? Aqui o... O nosso vinho branco. Ele já está evaporando. O álcool. Vai ficar aquele sabor maravilhoso. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos deixar. Ferventando um pouquinho. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Agora que o nosso vinho já... O álcool já evaporou bem. Agora vamos continuar colocando os nossos ingredientes. Aqui nós vamos estar utilizando salsa, cebola e bacon. Do sabor da carne gourmet. Que dá um sabor especial também à nossa receita. Vamos colocar agora, pessoal. A nossa água. Vamos misturar aqui um pouquinho. Vamos colocar a nossa água. Começar o cozimento da nossa receita. Agora, pessoal. Vamos mexer um pouco. Olha. Como que eu vou saber que eu preciso mais de água? Durante o cozimento. Aí nós vamos vendo o ponto da nossa carne. Ok? Como enfeite aqui, pessoal. No final, nós vamos ter dois tomates inteiros na nossa receita. Cozidinhos. Que nós vamos estar nos apreciando com eles. Ok? Agora, é a hora de colocarmos a nossa carne. Ó. Nosso osso buco. Olha que maravilha, pessoal. Agora que nós vamos ajeitando eles junto ao nosso molho. Tá vendo? Vamos regá-los com todos os ingredientes. Aqui agora, pessoal. É uma paciência. Porque nós vamos estar cozinhando eles, ó. Em fogo baixo. Até dar o ponto que nós desejamos. Aí nós vamos corrigindo a água. Vamos corrigir o sal. Aí, voltamos. Ok? Agora, podemos tampar nossa panela. E com fogo baixo, vamos cozinhá-lo. Vamos lá. Então, pessoal. Passar de uma hora e meia de cozinhá-lo. E com fogo baixo, a gente sempre mexendo para não deixar agarrar o fundo. Agora, vamos experimentar o ponto do sal da nossa receita. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que caldo maravilhoso. Vamos experimentar. Hum! Que maravilha. Que maravilha. O ponto do sal. O ponto do sal está o ideal, pessoal. Podemos observar também a textura da nossa carne, ó. Olha que maravilha. Então, aí fica a critério de cada um Quem gosta de uma carne mais desmanchando Quem gosta de uma carne mais resistente, mais al dente Ó, que maravilha Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar salsinha Aí o cheiro verde a gosto, tá pessoal? Aqui nós estamos usando salsinha E agora, pessoal, vamos tampar E voltamos montando o nosso prato e degustando essa maravilha Vamos lá Então, pessoal, prato finalizado Olha que maravilha Tomate cozido, cenourinha cozida O molho com champignon maravilhoso Com os cogumelos maravilhosos Tudo fresco E principalmente um osso buco de primeira qualidade Agora, aquela melhor hora Agora, a hora de degustarmos a nossa receita Vamos dar um giro no nosso prato Ó Vamos Cortar um pedaço do nosso osso buco Ó Vou procurar um jeito mais fácil Que ele já está desmanchando Observem como que ele está desmanchando, pessoal Ó Olha Que suculência Observem, olha Desmanchando Olha Ó Agora, aquela melhor hora Uma cenourinha O nosso champignon O nosso osso buco E vamos degustar essa maravilha Hum Que maravilha E bom apetite Então, pessoal O que achado da nossa receita Esse osso buco ao molho Ficou divino Ficou uma maravilha Fica mais essa dica do cozinhando com morete Mas antes de finalizarmos Fica mais algumas dicas Eu aqui Eu cozinhei ele em fogo baixo Bem tranquilo Durante uma hora e meia Você pode cozinhá-lo também Numa panela de pressão Para agilizar o processo Economizando o seu gasto de cozinha Ok? E também como acompanhamento Você pode utilizar Um arroz branco com alho Um purê de batata Que é maravilhoso Ok? Fica mais essa dica Mas antes de terminarmos Eu espero você que não é inscrito No nosso canal Inscrever-se Dar um like nos nossos vídeos Ativar o sininho de notificação Que é muito importante Para receber novos vídeos E também Nos seguir no Facebook No Instagram E no Twitter Aí sim A gente finaliza Nossa receita Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! E aí E aí Amém.